Eu não queria vir aqui gravar esse vídeo, mas ele se mostrou extremamente necessário e importante para que eu faça. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi sobre Red Dead Redemption, sobre os vídeos do Shihaku. Se você não assistiu, assiste o vídeo antes e depois você vem aqui. Eu juro que eu não esperava a reação que aquele vídeo teve nos comentários. Tiveram todos os tipos de comentários possíveis lá embaixo. E muitos deles, a maioria esmagadora dos comentários foi de pessoas que obviamente não entenderam qual era o meu intuito quando fiz aquele jogo. Aquele jogo, olha só. Aquele vídeo. Para esse vídeo aqui, eu separei alguns tópicos que foram mencionados diversas vezes lá nos comentários. Para eu tentar explicar certos pontos, porque mesmo que tenha gente, que a gente sabe, tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não quer entender. Tem gente que só quer atacar. Infelizmente, o mundo é assim. E infelizmente, aquele vídeo em si tocava num assunto muito delicado, que é uma questão social. Que as pessoas, de certa forma, têm certas cicatrizes. Tanto com o lado do feminismo, quanto com o lado dos jogos influenciando pessoas. E a gente já vai entrar nesse assunto, tá? Se você é uma das pessoas que quer entender o que eu quis dizer de verdade, eu espero que você assista esse vídeo aqui até o final. Eu sei que tem gente que quer entender e não conseguiu captar direito a mensagem. Talvez eu tenha falhado em me comunicar daquela vez. Mas também, de certa forma, aqueles comentários serviram para eu dar uma boa filtrada a partir de agora em certas pessoas. Porque diferente da maioria, algumas pessoas só tentaram atacar mesmo. E a partir daquele momento, se mostraram me perseguindo só para me atacar. Bom, vocês me conhecem. É Bloque na Hora aqui no canal. Quem discorda da minha opinião, sabe. Tá aí e vai continuar aí. Porque eu gosto justamente dessas pessoas. Afinal de contas, talvez esse vídeo aqui seja muito importante mesmo. Porque se ninguém falasse, ia todo mundo continuar entendendo errado e eu não ia saber. Então, obrigado por todo mundo que comentou e deu a sua opinião lá. Tem vários textos grandes dando uma opinião honesta e sincera sobre aquilo. Mas acredito que uma boa parte das informações ali não foram passadas da maneira que deviam. E eu estou aqui para esclarecer essas coisas. Então, olha só. Me desculpem se esse vídeo ficar um pouco grande. Mas eu preciso ter o meu tempo para explicar as coisas direito. Não fazer nada na pressa. Porque foi na pressa que tudo deu errado da primeira vez. São 13 tópicos no total. E eu vou tentar passar por cada um deles explicando o máximo de detalhes e informações que eu puder colocar. Então tá, eu vou começar pelo primeiro tópico que eu percebi mais depois que eu fiz uma postagem na aba comunidades avisando que ia fazer esse vídeo explicando o meu ponto de vista direito sobre aquele negócio todo. Algumas pessoas disseram que eu estava literalmente chamando os meus inscritos de burros de uma maneira educada. E teve um desses caras que eu respondi dizendo que eu não precisava ser educado com ninguém. Se fosse para chamar de burro, eu chamaria. E novamente as pessoas entenderam mais uma vez errado. Porque afinal de contas eu não tenho obrigação de ser educado com ninguém. A minha obrigação, o que eu fui educado a fazer, o que eu acho que é certo, é dever sim respeito a todos. Eu sim devo respeito a todos vocês. E se fosse para eu chamar de burro, eu tinha usado a palavra burro. Comigo não existe esse negócio de trocar palavras. Se for para chamar de burro, eu chamo de burro mesmo. Quando eu disse que eu precisaria mastigar as informações porque algumas pessoas não conseguem engolir se não estiver assim, é porque é literalmente isso. Se você não explicar nos mínimos detalhes, algumas coisas passam direto e algumas pessoas não conseguem entender. Então não, eu não chamei os meus inscritos de burros. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas ali, sim, mereciam infelizmente serem chamadas de burros. Porque cara, teve cada coisa que eu li, velho. Cada coisa que eu li que é difícil realmente de acreditar que alguém teve tempo para digitar aquilo, tá ligado? Que tirou um tempo na vida e sentiu vontade de digitar aquilo que digitaram. Mas enfim, não, eu não chamei ninguém de burro. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e eu acho impressionante que algumas das pessoas que estão aqui há muito tempo tenham comentado certas coisas, tenham agido de certas coisas. Ou até mesmo, ah, menos um inscrito, achava que não sei o que, não sei o que. Eu fico impressionado porque eu já estou há quatro anos fazendo vídeo e esses quatro anos eu tento fazer um bom conteúdo para vocês, tento divertir vocês. E dessas mesmas pessoas, cansei de ouvir certos elogios aqui e ali. Aí de repente um dia você faz algo que essa pessoa não discorda e você se torna a pior pessoa do mundo. Bom, se você é desses, pode se inscrever agora. Vai. Só vai. Eu não preciso de você aqui. Desculpa. O segundo tópico, é só um jogo. Esse eu acho que talvez tenha sido o mais utilizado de todos. E sim, é só um jogo. E eu sei disso. Afinal de contas, eu jogo videogame desde que eu sou criança. O que vai linkar com outro tópico aqui, mas esse é mais pra frente. Eu sei que é só um jogo. Eu sei que você pode fazer aquilo dentro de um jogo por ser só um jogo. Que eu posso parecer estar fazendo um caso e reclamando de algo de só um jogo. Mas não importa se é só um jogo. Não é o ato que é o problema. É a intenção. Vocês vão entender isso melhor ao longo desse vídeo aqui. Mas esse argumento é só um jogo foi usado demais, assim como outros argumentos aí. Mas esse talvez tenha sido o mais. Eu sei. Eu tenho consciência disso, que é só um jogo. Mas não é sobre o jogo, o vídeo. Nunca foi. O terceiro tópico é classificação etária do jogo ser para maiores de 18 anos. Sim, o jogo é para maiores de 18 anos, assim como vários outros jogos que a gente joga e que a gente conhece. E a gente sabe que o teor do jogo é esse. É um pouco mais violento, um pouco mais cru. E eu não tenho problema algum com isso. Tá certo? Tem que ter esse conteúdo, assim como no cinema. Quando lançaram Deadpool no cinema para maiores de 18 anos. Que isso até então, filme de herói, era voltado para criança e adolescente. Aquele foi talvez o primeiro filme que foi voltado para um público adulto. E fez tanto sucesso que o cinema, de certa forma, deu uma mudada. Que a partir dali, o cinema começou a tratar os filmes com um pouco mais de maturidade. E isso também é conteúdo para adulto. Veio o Logan logo em seguida. E, enfim, Deadpool continuou e vai ter um terceiro filme agora. E isso, cara, tá completamente correto. Só que isso evita que pessoas menores de idade, pessoas que não estão nessa classificação etária, estejam assistindo? Claro que não. Todo mundo sabe que a maior parte do público de games no YouTube é menor de idade. A classificação etária é para indicativa à venda do jogo. Não é uma proibição, é uma indicação para a venda do jogo, para quem for jogar. Quanto ao conteúdo postado no YouTube, não há esse controle. Mas existe uma coisa no YouTube que é, sim, uma ferramenta onde você marca o seu vídeo para maiores de 18 anos. Que é quando tem algum conteúdo violento, etc, etc, etc. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque isso diminui violentamente as visualizações. E eu entendo, eu também não faço isso. Mas também não é essa a questão errada que tem em toda essa questão do Shihaku. Não é pelas crianças estarem assistindo. O que eu quis dizer com aquele trecho onde eu falo que, ah, você pode ter um filho e esse teu filho está acompanhando um canal de games e vai se deparar com esse tipo de conteúdo. Não foi simplesmente porque ele faz isso dentro do jogo. Eu acho que o problema aí mora na intenção do conteúdo. Porque não é um conteúdo sobre o jogo. Vocês tem que entender que, nesses vídeos que eu critiquei em específico, o jogo virou o segundo plano. A ação dele que era o conteúdo, não era mais o jogo. Então não adianta defender o jogo se não é o jogo que eu estou criticando. Porque no fim das contas vocês estão defendendo algo que eu também estou. O que me leva para o quarto tópico já. Talvez esse vídeo não seja tão longo quanto eu penso que seja. Que muita gente disse porque se os filhos estão assistindo a esse tipo de coisa, a culpa é dos pais. Pois é o papel deles educar os filhos e cuidar o que eles veem na internet. Não deixar eles soltos, etc. E eu concordo absolutamente com isso. A responsabilidade é dos pais. Mas isso é na teoria. Vocês sabem como funciona na prática. Tanto você que é filho, quanto você que tem filho. Diz pra mim uma pessoa que obedece estritamente tudo que os pais mandam. Eu sei que existem ferramentas de controle. Tem como você controlar certas coisas que o seu filho vê. Mas há um tempo atrás, no início do ano, eu acho no final do ano passado, houve uma polêmica muito grande onde o YouTube Kids estava mostrando conteúdo adulto. Então nem o próprio YouTube... Bom, se bem que o YouTube não é exemplo de nada, né? E sim, existe, tem que existir esse controle por conta dos pais, do que os filhos estão assistindo. Mas não é pra proibir os filhos de assistirem. Não é só porque eles estão assistindo que eles vão ser influenciados ou alguma coisa do tipo. Não é isso. O grande problema desses comentários, dessas discussões, principalmente sociais na internet, é que as pessoas simplificam muito naquele foco onde elas querem focar, sabe? Você tem que pegar toda a informação e transformar num contexto geral. E não só pegar um ponto que te interessa e argumentar sobre aquilo. Porque como eu citei naquele vídeo, o que o Shihaku estava fazendo é contra as diretrizes da plataforma. E não importa se você está controlando ou não, se os teus filhos estão vendo ou não, se eu, que sou adulto, estou vendo. Aquilo não devia estar na plataforma. É isso que eu quis dizer. Eu já vou explicar também por quê. Por que disso tudo? Por que eu fui tão contra esse conteúdo do canal dele? Então sim, os pais são extremamente responsáveis pelo que as crianças estão consumindo dentro da plataforma. Só que muitas vezes, por isso que eu citei esse exemplo do seu filho estar acompanhando um canal de games e se deparar com isso. Porque, às vezes, você pode olhar, por exemplo, o meu canal aqui. Você vai lá e o que é esse canal que esse meu filho está assistindo? Ah, o cara fala uns palavrão. Mas ele está jogando videogame, está se divertindo, está dando risada, fazendo piada, etc, etc. Deixa o meu filho assistir. Eu mesmo não teria problema do meu filho estar assistindo conteúdo desses violento, de palavrão, etc, etc. Porque eu saberia educar ele a saber diferenciar essas coisas. E não, eu não estou sendo hipócrita, como alguns de vocês podem estar pensando em comentar aí embaixo agora. Eu já vou explicar melhor isso. Calma, cada coisa no seu tempo. O que eu estou tentando dizer é que eu posso, de repente, postar alguma coisa pornográfica no meu canal, por exemplo. Então, tem um monte de criança que já estão sobre os cuidados do pai, sobre os cuidados do pai, sobre não, sobre os cuidados dos pais. Os pais já viram o meu canal e falam, não, esse cara aqui é de boa, deixa ele assistir aí, de boa, tranquilo. Só que, de repente, eu posto um pornozão da Braziers aqui no YouTube e o filho dele vai ter acesso. Eu sei, é um caso extremo. Eu estou exagerando aqui para a informação impactar você e você, talvez, dar um clique em você que está assistindo. Mas, na minha opinião, no caso do Chihaku, foi um fenômeno parecido, que é um canal de gameplay. Um canal que foca em jogos, independente se são para maiores de idade, se são violentos ou não. Só que, de repente, o conteúdo dele ficou focado em violência. Foi isso que aconteceu naquele período que eu critiquei. Não sei mais como é que está agora, eu nunca mais entrei no canal dele para ver. Porque eu sou assim, quando eu não apoio algo, quando eu não gosto de algo, eu o abandono. Eu deixo para lá. Agora sim, a gente entra no quinto tópico que eu coloquei aqui, que eu anotei, né, para explicar o porquê de eu ter criticado esse conteúdo que o Chihaku fez. E é justamente isso que eu estava falando agora. O grande problema disso, houve até um comentário aí embaixo, não lembro agora, desculpa, brother, não lembro quem foi que comentou. Mas teve um comentário aí embaixo que o cara disse, o problema é o ódio direcionado. Foi isso. Não só unicamente isso, mas o problema não é que ele estava pegando o NPC e matando. Não é porque o NPC é feminista. Não é porque o NPC é negro, etc, etc, etc. O que, inclusive, eu já vou emendar com o sexto. Eu já nem sei mais o número dos tópicos, dane-se. Já vou emendar com o próximo, que é alguém que falou que no jogo você mata de tudo. Você mata negro, mata japonês, mata branco, mata mulher, mata... Enfim, mata de tudo. Só que quando bateu na feminista, o bicho pegou. Não foi esse também o problema. O problema é que eu até dei alguns exemplos lá, que o conteúdo dele ficou focado em causar impacto pela violência. O conteúdo não era mais uma gameplay. O conteúdo não era mais uma zoeira engraçada. Não estava dentro do contexto de uma gameplay engraçada. Era apenas um clipe curto da violência acontecendo. Apenas isso. E assim, não é uma violência gratuita, como eu citei o caso do GTA, que quem nunca pegou um carro, saiu atropelando prostituta na calçada, etc. Lembra que eu falei disso? Então, era justamente isso que vocês teriam que ouvir pra não falar isso que falaram aí, que eu tô tentando responder agora. Porque o problema não é ter feito isso. Não é a violência gratuita no jogo. Não é ter violência no jogo. O problema é que o conteúdo ficou exclusivamente focado nessa violência, independente de quando foi negro, quando foi japonês, quando foi feminista, quando foi os corpos dilacerados lá, os corpos mutilados, essa palavra. No outro vídeo eu já tinha errado a palavra também. Ele podia ter batido em qualquer NPC no mundo. Mas ele fez um vídeo, batendo e matando e fazendo várias vezes repetidamente, focado na feminista. Assim como depois ele fez um vídeo focado no cara chinês. Como ele também fez vídeos focando em se aprofundar na Cusclan, tá ligado? É sempre difícil falar esse nome. Enfim, o problema não foi o que aconteceu nos vídeos, e sim ele estar focado, direcionado ali. Inclusive teve um comentário que eu nem mencionei, um comentário de um cara que falou. Alguma coisa preconceituosa contra a feminista que estava lá e tal. E o Chihá correspondeu dizendo, elas não lutam por direitos iguais, elas lutam por supremacia da mulher. Muita gente julgou ele inicialmente por causa desse comentário, inclusive, dizendo que ele era preconceituoso, que ele era machista, etc, etc. Uma coisa que alguns de vocês tem que entender é que existe uma diferença entre feminista e femista. Que é um novo termo que surgiu aí. A feminista é ainda essa como a NPC era, tá ligado? Assim, ela pode ser chata, talvez ela até tenha sido criada pra ser chata e ficar causando lá mesmo. Afinal de contas, era assim que era naquela época. A luta feminista que existia naquela época, ela era pelos direitos das mulheres, porque elas não tinham mesmo. Elas não tinham direito quase nenhum. Então elas lutavam pra conquistar e conseguiram conquistar depois de um tempo de luta. E muitas mulheres hoje em dia acabam queimando um pouco a cena do feminismo, né? Muita gente não gosta de falar sobre feminista, diz que não respeita feminista por causa das femistas, que são basicamente machistas mulheres, tá ligado? É a mesma coisa. Como disseram em algum comentário aí também, dois lados de uma só moeda. Então é diferente. Essas mulheres, elas estavam literalmente lutando pelos direitos da mulher. Enfim, não é nesse assunto que eu quero entrar. Eu realmente nem gosto de entrar nesses assuntos, não gosto de discutir esses assuntos, porque sempre dá nisso que deu nesse último vídeo aí. E não, eu não sou um cara do mimimi, sabe? Porque teve muita gente que comentou isso também. Nossa, que mimimi, não sei o que. Não, eu não sou assim, cara. Eu sou bem tranquilo na minha. Só que eu só defendo o que eu acho que é certo. Não sou ativista em nada. Então, como eu tava dizendo, ele podia ter matado qualquer NPC. Ter feito tudo aquilo com qualquer NPC e colocado o título, sei lá, jogando o NPC para os porcos comerem. Mas ele foi direcionado ali. Sabe por quê? Porque aquilo era polêmica. Aquilo ia dar audiência pra ele. Foi por isso que ele fez. E eu não acredito que ele tenha feito certo. Principalmente em focar a partir dali todos os vídeos, basicamente, do canal dele, nesse tipo de conteúdo. E esse era o perigo, esse era o problema. Era isso que eu estava criticando. Não a violência do jogo. Não o jogo. Enfim, talvez vocês entendam agora do jeito que eu expliquei. Eu espero que sim, gente. Se vocês não entenderam ainda a ideia, comentem educadamente aí embaixo. Quem sabe a gente consegue debater aí nos comentários, etc. Sem tentar ferir, sem tentar atacar. Porque ninguém ganha nada com isso, cara. De verdade. E agora o próximo tópico, que é outro super... Algumas pessoas, várias pessoas, pra ser bem honesto, disseram que eu estava usando o mesmo discurso que a televisão usa, por exemplo, quando quer demonizar jogos, né? Dizer que culpar os jogos por algum crime que tenha acontecido, isso já aconteceu várias vezes. Como, por exemplo, no caso do Assassin's Creed lá, que o moleque matou os pais que eram policiais. Essa história é muito estranha pra mim até hoje, porque o cara policial e o moleque... Enfim. Daí culparam o Assassin's Creed, porque ele jogava Assassin's Creed, então foi por causa do Assassin's Creed que ele matou os pais. A gente nunca sabe, às vezes até é, né? Tá ligado? Mas, enfim. Muitas pessoas acharam que eu estava fazendo a mesma coisa e usando os mesmos argumentos. Enquanto não, não era isso. Basicamente, o que eu disse foi que uma criança pode assistir aquilo hoje, continuar assistindo amanhã e um dia aquilo pode se tornar normal pra ela. Eu nunca disse que videogames influenciam pessoas. Mas sim, os videogames de certa forma influenciam sim as pessoas. Quanta coisa positiva eu já tirei dos videogames, cara. Quando eu zerei Final Fantasy XV, eu chorei e eu fiquei duas semanas com um nó na garganta por causa do final do jogo. Isso não é uma influência? Isso é uma influência. O jogo me induziu àquilo. O jogo influenciou tanto ao ponto de eu ficar com aquele nó na garganta. Mas isso não se enquadra só em videogame, porque as pessoas não podem ouvir dizer que videogame influencia alguém, tá ligado? A televisão influencia, a rádio influencia, o jornal influencia, a revista influencia, o Instagram de gente famosa influencia. Inclusive, isso causa depressão em muita gente. Influenciadores da internet influenciam porque pessoas podem influenciar na internet porque que jogos não. Mas não era isso que eu estava falando. Já tinha gente que eu aposto que estava bravo comigo. Não, ele estava falando ainda que o jogo influencia as crianças. Não era disso que eu estava falando. O que eu estava falando é de um fenômeno, como é que eu posso chamar isso, psicológico, talvez? Que quando você convive muito com uma situação, ela... O ser humano, ele acostuma com tudo. Quando você convive muito com uma situação, ela passa com o tempo a se tornar cada vez mais comum. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Por exemplo, eu não cresci em berço de ouro. Eu cresci não tendo dinheiro para as minhas vontades, para ter as minhas coisas, etc, etc, etc. Como eu já disse algumas vezes, principalmente no Caxa Preta, eu já cheguei a fazer fogueira na minha cozinha para poder, sei lá, fritar uma carne, para eu comer alguma coisa. Nessa época, eu passava bastante necessidade. Eu passava fome de vez em quando. Só que eu não achava tão ruim assim quanto pode suar para vocês naquela época. Sabe por quê? Porque eu estava acostumado. Eu cresci passando necessidade com várias coisas. Eu cresci sem ter as coisas. Então, eu acostumei. Aquilo era o comum para mim. Era o normal eu não ter dinheiro para nada. Às vezes, não ter comida para comer em casa. Eu aposto que você que está assistindo, que pode ter crescido em condições melhores financeiras na sua família, isso possa parecer absurdo. Mas eu estava acostumado, porque eu cresci naquilo. Gráficos de videogame. Quando eu vi o Playstation 1 pela primeira vez, quando eu vi Final Fantasy 7 a primeira vez, eu olhei aquilo e sabe qual foi o meu comentário? Mano, parece um filme. Foi isso que eu disse. Foi essa a impressão que eu tive. Só que com o tempo, a gente vai se acostumando com aquilo. Vem algo melhor. Aqui ele vai ficando obsoleto. E hoje em dia, a gente olha para os gráficos de Final Fantasy 7 e pensa, nossa, era bem ruim, né? Só que na época eu tinha essa visão, porque eu estava acostumado com os gráficos de Super Nintendo, de Mega Drive, etc, etc, etc. Não era um 3D, tá ligado? Então foi mais ou menos esse mesmo fenômeno que eu quis dizer que pode acontecer com uma criança. Por exemplo, eu usei uma criança como exemplo, gente. Porque é uma pessoa que está se formando. É uma criança que hoje vai... Cara, o que acontece? Quando eu era criança, era muito comum zoar uma pessoa porque ela jogava videogame, porque ela era nerd, porque ela gostava, sei lá, de anime, esse tipo de coisa. A gente, nossos amigos, assim, na escola, eram em boa parte zoados e excluídos porque a gente era assim. Hoje em dia, é tão comum ser desse jeito. Quando eu era criança, eu tinha que ir na casa dos meus amigos para chamar eles e descobrir se eles estavam em casa e se eles podiam fazer alguma coisa. Se eles não estivessem, eu voltava para casa e, sei lá, não estava, não deu certo. Hoje em dia, você tem aqui o celular na mão, manda uma mensagem para o cara e fala, tá aí, ele vai falar não, porque é muito fácil negar as coisas também quando é assim. E as crianças de hoje em dia, a galera de 12, 13 anos, já cresceu com isso aqui, tendo acesso a isso aqui. Então, eles não sabem como é essa questão de ter que ir na casa do amigo, o amigo não está, você volta chateado para casa, porque, ah, tá, andei de graça, andei de graça. Não, malecinha isso aí. Então, é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se esse tipo de prática se torna comum, comum que eu quero dizer é de acontecer com mais frequência, sabe? E as pessoas têm cada vez mais contato com isso, isso pode se tornar uma coisa muito, como é que eu posso dizer, normal. E não é a violência no jogo que eu estou dizendo, eu estou dizendo sobre o conteúdo focado em violência, entendeu? O conteúdo focado em violência pode gerar esse tipo de coisa, não é a violência do jogo, repetindo. Error do futuro aqui, todo vermelho, e para dizer duas coisas para vocês. Primeiro, desculpa que eu percebi que o foco está mais focado no microfone do que na minha cara, enfim, ignorem isso. Ah, ignorem também o áudio dessa parte que eu estou usando só a câmera mesmo para gravar. Eu queria só dar um exemplo de quando eu era criança, quando eu fui crescendo, eu já falei disso no Cachapreta. E toda vez que eu, sei lá, gostava de uma menina, ou virava amigo de uma menina, os meus irmãos, minha família, vinha e tiraçava. Ah, que está apaixonadinho, que está namorandinho, porque é fulaninha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse tipo de coisa foi criando um comportamento na minha cabeça, onde foi se tornando cada vez mais difícil me abrir quando eu estava de fato afim de alguém. Tanto para as pessoas da minha família, quanto para amigos, quanto para a pessoa em si. Então, ou seja, esse é um tipo de coisa que acabou me influenciando inconscientemente até a minha fase adulta, onde eu tinha dificuldade de dizer eu te amo para quem eu estava namorando, tá ligado? Por medo de, sei lá, alguém caçoar de mim, mesmo isso não tendo lógica. Isso acontece, e isso eu acho que se encaixa muito bem no exemplo que eu quis dar de influenciar a cabeça de alguém, etc, etc. Então, sendo um jogo ou não, eu não estou dizendo que as crianças vão crescer e não saber diferenciar o que é um jogo de videogame e o que é a realidade. Claro que vão saber, só que o que eu quero dizer é que aquela questão, aquele ato, aquela situação, pode se tornar um pouco mais comum para ela. Não estou dizendo que as crianças, etc, não podem ter contato com isso, afinal de contas, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu sou muito tranquilo quanto a isso, por exemplo, como eu disse, eu não ligaria do meu filho ter contato com essas coisas, porque eu saberia educar ele a diferenciar essas coisas, a controlar, eu saberia controlar esse tipo de coisa. E eu sei que tem muitos pais que sabem controlar esse tipo de coisa. E o que eu quis dizer, que a culpa seria do Shihaku, é pela responsabilidade dele de não focar o conteúdo, de repente, nisso. Na verdade, não focar nunca nisso, porque como eu disse, é contra as regras do YouTube. Sendo de um jogo de videogame ou não, aquilo foi ódio direcionado, como já citado antes. Ele focou no ódio, e esse que era o problema, não é ele estar fazendo a parada. Então, não sei se eu consegui explicar direito, eu não quis dizer em momento algum que os jogos influenciam as pessoas, que só porque a pessoa viu alguma coisa no jogo, que ele vai achar que pode fazer aquilo na realidade, etc. Mesmo que isso aconteça com algumas pessoas que têm problemas mentais, etc, etc, pode acontecer sim. Ninguém tá imune a isso, pode acontecer, mas normalmente não acontece, né? A gente sabe disso. Então, eu não tava dizendo isso, eu tô dizendo que o contato excessivo com esse tipo de coisa pode acabar... Como é que eu posso dizer? Apagando certos cliques da mente da pessoa. E isso é uma questão psicológica, não é uma questão completamente social. É uma cultura que pode se formar. Enfim, vamos pro próximo tópico. Disseram também que o YouTube é cheio de clipes, por exemplo, de funk, sensuais, etc, etc, etc. E ninguém reclama disso. Quando isso envolve jogos, as pessoas reclamam. E sim, eu tenho visto isso e eu concordo com essa opinião. De fato, eu não me enquadro nisso porque eu reclamo de tudo. Pra mim mesmo. Porque eu não sou de ficar falando. Afinal de contas, eu não gosto de ficar reclamando das paradas, tá ligado? Eu só falo quando eu acho realmente necessário. E a Anitta fazer um clipe com um biquíni de fita isolante na favela, rebolando a bunda, etc, etc. Também não tá aí pras crianças verem. Mas elas vão ver. Até porque boa parte das crianças hoje tem 11 anos de idade e já querem tão louco pra ver umas bundas. E eu não vejo problema nenhum nisso em jogos também, cara. Nossa, enfia nos jogos, cara. Coloca a putaria nos jogos mesmo. Eu gosto muito do The Witcher, que tem putaria pra caralho. E, enfim. Pra mim não é uma coisa que adiciona muito. Mas também não é uma coisa que subtrai nada, tá ligado? Então, tanto faz. Eu concordo com esse argumento. Que as pessoas, por incrível que pareça, idolatram esse tipo de coisa. Enquanto reclamam de outras. Como a Laura. É Laura? Do Street Fighter. É a Laura, né? Como o corpo dela, por exemplo. Enfim. Isso é uma coisa que eu mesmo não posso contra-argumentar muito. Mas foi interessante trazer pro vídeo aqui. Porque é uma ideia interessante. As pessoas realmente não reclamam de certas coisas enquanto reclamam de mais de outras. Outro argumento foi sobre algumas pessoas que não concordavam que o canal dele devia ser deletado. Ou que achavam que bom que o YouTube devolveu o canal pra ele, etc, etc. Que era exagero reclamar só por causa de thumb chamativa e violência em algum jogo. Ah, em um dos comentários foi usado por matar NPC. Mas esse lance do NPC eu já expliquei, né? O problema foi ser direcionado em certas classes. E não, né? Ser um NPC em si. E assim, não importa se você concorda ou não. Se eu concordo ou não. O que eu queria, o que não queria. O que importa é que a plataforma tem diretrizes. E se ela vale pra um, tem que valer pra todos. O que não acontece, de fato. Porque como citado os clipes de funk, etc, etc. Essas coisas nem deviam estar no ar no YouTube também. Também não deviam estar. Recentemente aconteceu um caso interessante sobre um trailer do filme A Freira. Que o YouTube removeu do ar por causa da violência gráfica do trailer. E o trailer não tava mais disponível no YouTube. Eu achei que ele ia começar a ser um pouco mais rígido quanto a isso. Sim, é ruim porque a gente perde o conteúdo. Eu não ligo de ter aquele trailer lá. Mas, então corrijam as regras pra todo mundo. Esse lance de colocar bunda e teta nas thumbnails. De colocar violência explícita nas thumbnails e tal. Não é só uma questão de ética. É como eu disse. Vai contra as regras da plataforma. E existem aquelas regras que são indicativas. Como eu disse no vídeo. Existem regras que não podem ser infringidas. Principalmente se elas forem infringidas consecutivas vezes. Que foi o caso dele. E é por esse motivo que eu achei que o canal dele merecia ter sido deletado. Porque ele infringiu as regras. Não uma, não duas, nem três vezes. Mas foram várias e várias vezes. E inclusive infringiu novamente quando o canal dele voltou. Esse foi o meu problema. Porque como eu disse. O primeiro vídeo que ele postou foi batendo num chinês na rua. Porque ele não bateu em qualquer um na rua. E ele colocou no título que era chinês especificamente. Cara, não tem como ser ignorante o suficiente. Pra não perceber olhando pros vídeos do cara. Que ele está sim focando no preconceito. E eu não estou defendendo a classe nossa. Porque eu sou defensor ativista dos chineses agora. Não, eu só estou dizendo que é óbvio que o cara estava gerando conteúdo focado no ódio e no preconceito. E é isso que é errado. Isso que está infringindo as regras, entendeu? Pode ser um jogo de videogame. Mas ainda é um discurso de ódio. Porque ele está fazendo um conteúdo sem nenhum objetivo. A não ser matar, bater, torturar, etc. Pessoas de certas classes que ele possivelmente nem apoia, tá ligado? Tive alguns comentários dizendo que isso era óbvio que era o cara só liberando, usando o jogo como um lençol pra expor o preconceito dele. Isso é possível. Mas também pode não ser isso. Então, por isso que eu não entrei nesse mérito no outro vídeo e também não estou entrando nesse. Só estou mencionando que algumas pessoas falaram sobre isso. Então, cara, tem regras, tem diretrizes da plataforma que proíbem os canais de fazer conteúdo em cima de discurso de ódio, em cima de violência, etc, etc, etc. Já teve gente que teve canal excluído, já tomou strike, etc, por muito menos do que isso, entendeu? Então, como eu disse, se as regras valem pra um, tem que valer pra todos. Se não vale assim, então tira elas de uma vez, tá ligado? Deixa todo mundo fazer o que for pra fazer. Eu sei, sim, que existe muito conteúdo violento no YouTube, muito conteúdo dessa mesma categoria. Mas o vídeo não era sobre todos os vídeos. O vídeo era sobre a história do Shihaku. Por isso eu foquei nele e por isso eu continuo focado nele. Eu sei que existe um monte de... Por exemplo, essas live streams de todo mundo odeia o Chris, de maluco no pedaço, eu e patrões as crianças. Mano, tem uma coisa que me deixa puto da cara é ver esse tipo de coisa aí, enquanto eu fico levando flag de musiquinha que eu coloco. Tipo, musiquinha que toca dentro do jogo, por exemplo. Eu tomo flag daquilo e esses caras tão fazendo live desse tipo de programa de televisão abertamente pra milhares de pessoas no YouTube. E o YouTube em si não faz nada. Eu sei que existe esse conteúdo aí, só que eu estava mencionando o caso do Shihaku. Então vamos continuar focado nele, tá bom? Teve mais um tópico que eu marquei aqui, mas eu acho que eu já cobri ele, sobre subestimar a inteligência das crianças. Que elas vão crescer e não saber separar o que é jogo e o que é realidade. Sim, elas vão sim, eu não subestimei nada. Eu já fui uma criança e eu sei que tem muita gente nova me assistindo que é muito inteligente. E eu sei a capacidade das pessoas, eu sei que não é assim. Que só porque, ai nossa, o cara fez uma violência lá, agora eu vou fazer com todo mundo na minha vida. Eu sei que não é assim, pelo amor né gente? Tá quase acabando, prometo. Então como eu tava dizendo antes, os vídeos do Shihaku, o grande problema deles, foi ele ter focado nessas classes diferentes. Eu já expliquei isso antes, mas eu quero reforçar que não é simplesmente porque Red Dead Redemption te possibilita ser bom ou mal. Que você pode fazer coisas ruins ou pode fazer coisas boas. Não é sobre isso que eu estava falando. Eu tava falando sobre o conteúdo que o cara tava criando exclusivamente. Porque ele tava assim cara, não tem como negar isso. Ele tava fazendo conteúdo sobre violência, sobre preconceito. Agora pra fechar, eu quero responder só um argumento que foi usado algumas vezes aí. Que eu estava sendo altamente hipócrita. Nossa, como essa palavra é usada hoje em dia né? As pessoas acham que não sabem nem direito o significado da hipocrisia. Mas tudo bem. Que eu estava sendo hipócrita, porque por exemplo, eu jogo Assassin's Creed nas minhas lives e mato várias e várias e várias e várias pessoas lá. Às vezes só por matar mesmo, sair dando risada, etc. E que tem criança vendo as minhas lives e que eu faço do mesmo jeito. E não mano, isso não é ser hipócrita. Porque assim, você nunca viu um vídeo meu dizendo, por exemplo, título do vídeo, matando civis inocentes na cidade. Aí você abre o vídeo, eu tô lá com a Cassandra no meio de alguma cidade na Grécia, dando espadada, adoidado em todo mundo na cidade. O vídeo acaba e é isso. Você nunca me viu fazendo isso. O jogo foi feito pra jogar e todo mundo sabe que o jogo, todos os jogos, eu acho que a maioria dos jogos pelo menos, são feitos pra gente matar pessoas. Tá ligado? Boa parte deles, pessoas, monstros, etc, etc, etc. Isso acontece o tempo todo, a gente sabe disso. Só que como eu já expliquei, não era isso que eu estava criticando. Eu acho que Red Dead Redemption 2 é um jogo incrível. E esse realismo e liberdade que ele te dá é muito legal. A personalidade do Arthur Morgan de não ser um cara completamente bom, mas ter essa noção do que é certo e o que é errado ao mesmo tempo, é muito legal. Porque isso te dá a liberdade de agir da maneira que você quer, se você quer ser o antagonista ou não. Cara, qualquer um é livre pra fazer qualquer coisa que quiser dentro do próprio jogo. Se você quiser matar qualquer um, todo mundo, se você quiser matar todos os animais do jogo, qualquer coisa, você é livre, velho. Você comprou o jogo, o jogo é teu, você faz o que você quiser com ele. E é basicamente assim que eu jogo os meus jogos também. Eu não jogo o jogo numa live pensando no que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo ali. Enfim, eu jogo pra me divertir. E às vezes é assim mesmo. Ah, eu vou te matar só porque você é otário. E mato, hahaha, e sai fora. Porque tem um contexto, tem um humor ali, mesmo que seja um humor negro. Que a gente tá ali se divertindo, jogando e conversando, etc. Eu não estou fazendo o conteúdo focado nesse ódio. Eu não tô fazendo o conteúdo focado em matar pessoas só porque é engraçado. Eu não tô fazendo isso. E é por isso que não me encaixa na questão de hipocrisia. É por isso que eu critiquei, porque é diferente. A ideia e o comportamento são muito diferentes entre um e o outro. Não sei se eu consegui ser claro quanto a isso, mas é bem diferente, gente. Enfim, se vocês tiverem mais algum argumento pra fazer aí embaixo, falem, falem e falem tudo o que vocês têm pra falar. Concordando ou discordando de mim, eu prefiro que falem, mas sempre sejam educados. Eu adoro ler os comentários, principalmente de quem discorda de mim, tá ligado? Eu gosto de ler quando alguém discorda, porque isso adiciona conhecimento pra mim. Esse vídeo foi extremamente necessário de ser feito e eu peço desculpas pra quem não queria ver, pra quem não tava mais interessado, pra quem achava que eu devia ter deixado o assunto morrer. Eu acho que eu não podia dessa vez. Foram muitos comentários, muitas pessoas boas que eu conheço aí do canal, que acompanham as lives, etc. Que, de certa forma, se decepcionaram por terem entendido errado aquele vídeo. Então, eu espero ter esclarecido as coisas dessa vez, tá bom? Enfim, gente, se você assistiu até aqui, eu agradeço, muito obrigado por toda essa atenção que você me deu. Se você, principalmente, se você foi uma das pessoas que discordou de mim e que comentou, que me xingou, etc. Lá no outro vídeo, eu agradeço você ter assistido até aqui e ter ouvido a minha explicação. Se você ainda discorda, comenta aí que eu quero saber se você entendeu melhor, se eu consegui me fazer entender nesse vídeo aqui. Comenta aí também, eu quero saber no que deu. Se tiver muita coisa ainda, muita coisa no ar, se talvez eu não tenha conseguido me explicar direito, não tenha conseguido me comunicar direito nesse vídeo ainda, vocês podem comentar aí, eu posso, quem sabe, ainda voltar e fazer um outro vídeo sobre isso. Eu imagino que isso não vai acontecer, que não vai ser necessário, mas, se for, eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra fazer conteúdo, pra gente conversar, cara, conversar, tá bom? É nóis, gente. Um beijo na bunda de todos vocês. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Valeu. E tchau. 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 Tchau.